Olá, amigos, muito bom dia a todos. Quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. No programa desta quinta-feira, nós vamos destacar o crescimento das exportações do agro gaúcho. Vamos também falar sobre a atuação da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, que está completando 30 anos de serviços prestados ao produtor rural. No Mato Grosso do Sul, a ministra Tereza Cristina reforçou as ações no Fórum Norte Forte MS, que busca potencializar as atividades agrícolas na região. Além disso, vamos atualizar a previsão do tempo e também os indicadores econômicos. Acessando o nosso portal AgroLink, você vai saber que as exportações de arroz devem superar a marca de 1 milhão de toneladas. Na cana, a moagem já é superior a 500 milhões de toneladas, porém, os números estão abaixo do esperado. No café, o Arábica começou em novembro com recorde nominal. O grão iniciou o mês com a saca sendo negociada a mais de R$ 1.200. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br e nós abrimos o programa de hoje destacando a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no Fórum de Desenvolvimento Norte Forte MS. Ao lado de várias lideranças do agronegócio, a ministra reforçou que o movimento busca potencializar o desenvolvimento da região norte no Mato Grosso do Sul. Tereza Cristina explicou que a ideia é investir em políticas voltadas ao turismo, comércio, políticas regionais, educação e agronegócio. Essa região é a bola da vez. Nós temos lá a região Maracajú, Cidrolândia, Dourados. Começamos lá pela região sul, sudeste e agora chegou. Esse desenvolvimento já acontecia aqui, mas de maneira um pouco pontual. Agora a gente tem visto aí que de Jaraguari para cá, a agricultura entrou e com certeza vai fazer a diferença na região, trazendo renda, trazendo mais empregos e desenvolvimento, que é o que qualquer governante quer. Então a região norte deixa de ser uma região pobre, para ser uma região de desenvolvimento, de atração de investimentos e também de empregos para a nossa população. Ainda durante o evento realizado nesta semana no Sindicato Rural de Coxim, Tereza Cristina também disse que o Brasil precisa repensar a relação de emprego no setor rural. Eu fui a Santa Catarina, fui ao Mato Grosso agora, Sorriso, fui ao Rio Grande do Sul e eu ouço a mesma queixa. Nós temos vagas de emprego que a gente não consegue preencher na agroindústria do Brasil. Falta mão de obra e a gente vê lá no Caged que nós temos um déficit enorme de empregos no Brasil. Eu não estou dizendo que não tem desemprego. Tem sim, mas talvez o desemprego, o emprego está no lugar onde não estão as pessoas. Então é isso que nós temos que começar também a trabalhar. Esta ministra, Tereza Cristina, falando sobre o agro e as alternativas para fortalecer ainda mais as ações no estado do Mato Grosso do Sul. Agora vamos falar sobre as exportações do agronegócio no Rio Grande do Sul, que chegaram a quase R$ 5 bilhões no terceiro trimestre deste ano, registrando uma alta de 59% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em termos nominais, sem considerar a inflação, o valor exportado no período foi o maior de toda a série histórica iniciada lá em 1997. Entre os setores mais representativos do agronegócio no Rio Grande do Sul, o Complexo Soja registrou vendas de quase R$ 3 bilhões no período. Foi o que destacou o analista do Departamento de Economia e Estatística do governo gaúcho, Sérgio Leucin Jr. Os principais setores exportadores foram o Complexo Soja, as carnes, os produtos florestais e o fumo. O resultado positivo do trimestre foi determinado pelo crescimento das exportações do Complexo Soja, dos produtos florestais e das carnes. Contrariando a tendência de crescimento no trimestre, o setor de fumo apresentou maior queda absoluta, concentrada sobretudo no fumo não manufaturado. No caso do Complexo Soja, o crescimento é explicado pela elevação das vendas externas do grão, do farelo e também do óleo de soja. Em 2021, a safra colhida no Rio Grande do Sul foi recorde, somando mais de 20 milhões de toneladas. Para o setor dos produtos florestais, o desempenho se deve à elevação das exportações de celulares. Já o desempenho do setor das carnes é explicado pela elevação das vendas externas de carne de frango e, em menor medida, da carne suína. Reforçando que no Complexo Soja, a alta no trimestre é explicada pelas vendas do grão, farelo e também do óleo de soja. Nós vamos adiante, virando a pauta dentro do programa, para sabermos como fica o tempo para esta quinta-feira. A previsão completa com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, aquele sistema de baixa pressão surpreendeu ontem no Mato Grosso. No município de Nova Canaã, do norte ao norte do estado, um dos pluviômetros do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais registrou o acumulado de 159 milímetros no decorrer das 24 horas. E para esta quinta-feira, o sistema de baixa pressão continuará atuando no estado, promovendo condições novamente para chuvas volumosas. A tendência é de que essas chuvas fiquem um pouco mais deslocadas a oeste do estado, atingindo também a metade leste de Rondônia e sul do Amazonas. A média das projeções estão indicando chuvas acima dos 70 milímetros na grande região de Juara, mas vale ressaltar que na projeção americana e a brasileira do INPE, sinalizam para chuvas acima dos 150 milímetros. E as instabilidades se estendem até o sudeste devido à atuação de um cavado, que é uma região alongada de baixa pressão, que em conjunto com o calor e umidade, formam as nuvens carregadas, o que poderá ocasionar tempestades no sul do Goiás, noroeste do Mato Grosso do Sul, Triângulo e centro de Minas Gerais e sobre o norte e oeste do estado de São Paulo. Inclusive, as chuvas abrangem melhor o estado paulista, assim como no Paraná, que podemos esperar aquelas pancadas de verão, que ocorrem preferencialmente no período da tarde, de forma isolada, muitas vezes na forma de temporais, mas que não resultam em acumulados expressivos no final do dia. O tempo segue firme em grande parte do Nordeste, Roraima e na metade sul do Rio Grande do Sul. Podemos até ter algumas instabilidades pontuais no norte gaúcho, e essa condição de instabilidades tem mais chances de ocorrer sobre o Maranhão-Piauí, sul do Ceará e oeste da Bahia. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quinta-feira. Muito obrigado pelas informações, reforçando que a previsão completa e detalhada para a sua região está lá em agrolink.com.br barra agrotempo. Agora, vamos até Santa Catarina. É que neste ano a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural, a EPAGRE, está completando 30 anos. Nestas três décadas, a estatal colaborou diretamente para o desenvolvimento do agronegócio catarinense. Para falarmos mais sobre esta relação envolvendo pesquisa e produção no campo, a gente conversa com o diretor institucional da EPAGRE, Célio Raverotti. Para iniciarmos este bate-papo, diretor, eu gostaria que o senhor começasse destacando a importância da EPAGRE para o agronegócio de Santa Catarina. Bom, a EPAGRE esteve diretamente envolvida em várias cadeias produtivas. Eu vou citar algumas que são as mais importantes neste momento. Primeiro, a cadeia produtiva do leite. Nesse período, nessas três décadas, houve um acréscimo muito grande na produtividade e na produção, tornando o Estado exportador de leite um grande Estado produtor. E as tecnologias promovidas pela EPAGRE têm uma importância fundamental nisso. Outras cadeias, como o arroz e ligado, por exemplo, também anualmente têm aumentado a produtividade e o rendimento para os produtores. E 80% do material cultivado, das cultivares de arroz e ligado, são produzidos pela EPAGRE, além de todas as demais tecnologias envolvidas. A fruticultura, a cultura da maçã, da banana, que são cadeias importantes. Então, além disso, nós temos um desenvolvimento bastante importante nesses últimos anos na pequena agroindústria familiar, que também tem uma participação muito importante nossa no auxílio às famílias na condução das propriedades, na gestão dessas propriedades, na legalização dos empreendimentos e nas boas práticas de fabricação. Ou seja, em todas as cadeias produtivas do espaço rural importantes, a EPAGRE tem uma participação muito grande hoje. Nessas três décadas de existência, quais foram as principais mudanças promovidas pela entidade no agro catarinense? Bom, a EPAGRE tem um escritório municipal em praticamente todos os municípios. Nós temos só dois municípios no Estado que a gente não tem um escritório municipal instalado. Então, é a porta de entrada, onde o agricultor procura a EPAGRE para buscar tecnologias, buscar informações, e o extensionista, que é o nosso profissional que está nesse escritório, ele vai até as famílias, vai até as propriedades, discutir com as famílias quais são os melhores encaminhamentos em termos de gestão da propriedade, em termos de tecnologias. Então, a principal interação é através do extensionista rural com as famílias de agricultores. Os agricultores também vão aos nossos centros de treinamento para participar de capacitações, principalmente os jovens agricultores, também as mulheres e os demais. E também na pesquisa, também a interação é um pouco mais distante, mas também há. Muitas vezes o pesquisador vai às propriedades, instala experimentos em propriedades rurais. Os agricultores vão até as instalações de pesquisa para opinar em relação ao andamento das pesquisas. Ou seja, a interação, tanto entre extensionista e produtor, como entre pesquisador e produtor, ela é fundamental e existe no dia a dia da EPAGRE. Agora, diretor, como os agricultores do Estado interagem hoje com a EPAGRE? Bom, talvez esse seja o principal fator de mudança que nós tivemos a partir da fusão das empresas de pesquisa e extensão rural. Pois com a pesquisa e extensão estando em conjunto, então as demandas dos agricultores chegam muito mais diretamente aos pesquisadores, porque eles estão na mesma empresa. Então essa interação pesquisa e extensão faz com que as pesquisas desenvolvidas sejam cada vez mais aplicáveis, sejam mais de acordo com as demandas dos agricultores. Então esse é um grande benefício que nós tivemos. É um diferencial, inclusive, que Santa Catarina tem em relação a outros estados que não fizeram essa fusão, é a existência da pesquisa e a extensão rural na mesma empresa. Diretor, qual é o futuro da pesquisa agrícola no Estado a partir da EPAGRE? Bom, a principal questão hoje que nós temos é a necessidade de adaptação às mudanças climáticas. Então todas as nossas estações de pesquisa estão buscando essa adaptação através de cultivares que sejam adaptadas às mudanças do clima, cultivares que sejam resistentes às doenças, às pragas, então que diminuam a necessidade de agrotóxicos. Então buscando sempre uma produção mais limpa, com maior independência do agricultor em relação às tecnologias. E outra linha que nós temos também, que o futuro já está presente, na verdade, que são as tecnologias de ponta. Então com o uso de altas tecnologias, a inteligência artificial, uso de drones e outros equipamentos que possam ser utilizados na agricultura. Então vários dos nossos centros já estão trabalhando nisso. Eu diria que a gente tem um futuro muito grande e cada vez mais necessário a presença da pesquisa e da extensão rural pública para desenvolvimento da nossa agropecuária. Este então o Célio Raverotti, diretor institucional da EPAGRI. Lembrando que a empresa completa 30 anos no próximo dia 20 de novembro. Fechando o programa de hoje, a gente atualiza agora os números da soja. A saca de 60 quilos abre a quinta-feira, sendo comercializada a R$ 161,50. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 151 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 150 é o indicador da soja. Mesmo preço em Rio Verde e Goiás. Em Balsas, no Maranhão, R$ 147. Já em Pedro Afonso, no estado de Tocantins, R$ 146. Este é o preço da soja. Com estas atualizações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã.